Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma montanha e transfigurou-se diante deles. Eis esse belo relato que ouvimos hoje no Evangelho, um acontecimento impressionante. Diante dos olhos dos discípulos, Jesus transfigurou-se. A transfiguração é a manifestação da glória de Cristo, glória escondida que transparece, que nos apresenta sua verdadeira essência. Jesus deixa visível para os discípulos mais íntimos a sua natureza divina, a sua glória. É um chamado que Jesus faz à intimidade. Jesus se revela a quem ele chama para perto de si. Há um detalhe significativo na narrativa do Evangelho sobre este episódio. A transfiguração acontece apenas diante de três discípulos, em um lugar retirado. Eles são levados por Jesus a um lugar à parte sobre uma montanha. Entendemos, portanto, este lugar como o local da proximidade com Deus. Logo, este lugar também para nós significa o lugar da oração. Por ela, também nós podemos nos aproximar do Senhor. Por ela, podemos conhecer a vontade do Senhor. Deixar que Ele nos revele a sua verdade, o seu coração. Nesse sentido, olhamos para o tema fundamental da vida cristã, a oração. Mas, de modo especial, tratamos da oração íntima, a oração pessoal, a sós. É preciso ter, queridos irmãos, uma vida constante de oração, de permanência na presença do Senhor, de intimidade com Ele. É preciso estar a sós para que também Ele possa se revelar a nós, revelar a sua glória, revelar a sua divindade. Mas o que acontece na oração? Qual é a riqueza que podemos descobrir na intimidade com o Senhor? Nós podemos ali reconhecer a presença de Deus e, ao mesmo tempo, também reconhecer a nossa insuficiência. Nós somos iluminados a respeito da perfeição, da grandeza, da beleza de Deus e também somos colocados diante dos nossos próprios limites. É na oração que Cristo se revela. Ele mostra-nos o Pai, o Pai que doa a nós o Seu Espírito. Sua glória, a glória de Deus, se manifesta para que nós tenhamos força na caminhada, para que tenhamos o ardor na nossa missão. É nela que nós descobrimos. É na oração que devemos deixar-nos conduzir pela vontade de Deus. E, sobretudo, é na oração que nós podemos ouvir o Filho. Porque o Pai diz hoje no Evangelho, temos aqui a manifestação do Pai que nos diz, Este é o meu Filho amado, escuta-o. E sempre que também eu, sempre que também você, se coloca em oração, deve ouvir também do Pai, Este é o meu Filho amado. Jesus é o Filho amado. Eu sou o Filho amado. E você também é o Filho amado. A oração, portanto, é este lugar onde nós ouvimos a voz do Pai, que se revela no Filho e nos diz, Eis o meu amado. Deus os abençoe.